Você conhece ele, irmão? Eu conheço no YouTube! Então, irmão, ele tá aí na cidade, irmão. Sério? Aham, sério. Ai, meu Deus, bebê, onde que ele tá? Eu tenho que encontrar ele pra dar um sopapo na cara dele. Irmão, deixa eu ver. Você vai o quê, irmão? Eu vou dar um sopapo na cara desse cara, bebê. Irmão, não pode ficar violento. Mas onde... Não, não. Não, não. Galera, olha só. A Bela tá lá embaixo e eu vou realizar o maior salto. Big duplo na piscina, mano. Gente, eu já falei pra ele que isso não é uma boa ideia. Não façam isso em casa. Ele vai se matar. É só isso que vai acontecer. Calma aí, Bela. Fica esperando você e os nossos telespectadores que eu vou dar o maior pulo salto, ó. Tem um lugar esquematizado que dá pra subir aqui na casa. Meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo, mano. Chive, o que você vai fazer? Mano. Meu Deus do céu. Aí, pronto. Tô conseguindo, mano. Ei, você vai subir mais ainda. É só questão de opinião, Bela. Só os loucos sabem. Galera, olha só a altura. Eu mereço like pra dar certo esse salto. Então você deixa o like já, mano. Deixa o like. Deixa a tela aí. Deixa o like porque eu não posso ficar sem like porque eu tenho que cair certinho nessa piscina. Gente, eu não acredito que você vai fazer isso. E já se inscreve aonde, Bela? Se inscreve aí no canal. Segue a gente lá no nosso Instagram também. E aproveita que o Steve ainda tá vivo. Mano, uma explicação. Olha que água azulzinha. Meu Deus do céu. É. Tela. Foi um pulo bem, né? Bem, né? Bela, mas... Bem... Ainda caiu assim, ó. Bem pezinho, assim, na água. Mas valeu, Bela. Tá se chacoalhando aí, né? Tá com frio? Valeu, valeu. Tentativo. Bela, vamos mostrar a nossa garagem como ficou pra galera. Caramba, galera. A gente tem que mostrar os nossos carros novos. Muito bom. Muito bonito, mano. Não é tão, tão novinho que é novidade. Toda conquista que a gente consegue aqui no jogo, na nossa vida real, que você tem que estar no Instagram vendo pra você ver nossas conquistas, a gente quer mostrar pra vocês. E não, é aqui no GTA que a gente não vai mostrar, né? Olha só. Deixa eu tirar aqui primeiro. Eu vou tirar... Carrinho 2.0, esse carrinho de grama. Você pode usar a grama muito rápida. A Bela tá pistola. Ó, eu vou ter que tirar. Eu vou tirar o Lamborghini primeiro, tá? Tira o Lamborghini que eu tiro a Panameira. Olha essa porta, mano. Olha essa porta. A gente tunou essa Lamborghini. Olha, mano, você viu a luz embaixo dela? Mano, ela tem luz lá da enxada. Deixa eu tirar a Panameira. A Panameira é tranquilo. Falou, que cheguei. Bela, calma. Eu já falei pra você não passar na frente quando eu tô dirigindo. Quando eu tô dirigindo, você não passa na frente não, Bela. Cara, você é o pior motorista do mundo. Isso nada... Por você que atravessa na frente. Olha a frente do carro. Olha a Panameira. Tá bonita. Pra mim tá bonita. Tá bonita pra você só, porque eu tô muito sonhando ali. Panameira tá linda. A nossa Lamborghini Lican, top pra caramba. E por falar nisso, Steve, sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando de comprar uns carros mais baratos pra deixar tunado. E tipo assim, depois deixar... Não, eu pensei em comprar aqueles carros e deixar rebaixado, tá ligado? Uns carros diferentes pra gente fazer testes novos com a interesseira. Ai, meu Deus. Porque tem interesseira de vários tipos. Cara, o Steve só pensa em interesseira. Eu tô desconfiando disso daí. Não, não. Eu gosto de... Essa é outra coisa. Esse negócio de interesseira já deu, pelo amor de Deus. Eu gosto de salvar famílias, porque as interesseiras querem acabar com as famílias. Eu gosto de salvar as famílias. Pela, a gente pode comprar um novo carro pra gente poder trollar a interesseira. Sei lá, um golzinho, um goleta rebaixado pra gente trollar. Aham, sei. Porque já imagina, galera. As interesseiras... Pera aí, Steve. Pera aí. O que que foi? Quem que é? Alô? Oi? Tá zoando? Sério? Tá. Tá. Não, 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 não. Eu vou mandar ele aí. Beijo. Tá. Não, não, não. Pode deixar, pode deixar. Vai dar tudo sob controle. Tchau. O que aconteceu, Bela? Steve, você tem que ir agora pro centro da cidade e encontrar uma interesseira. É urgente. Pera aí. A Bela tá louca na cabeça. É bipolar. Bela, agora você tava falando pra mim não se encontrar mais esse negócio de interesseira que você tava achando desconfiada. Agora você fala pra eu se encontrar com uma interesseira. Steve, deixa eu te explicar. Eu acabei de receber informação de uma fonte super confiável de que chegou o maior trollar de interesseiras aqui na cidade. Não, não. O maior interesseira, Bela, você tá se confundindo. Tão trollando você, porque o maior trollador das interesseiras sou eu, Steve Jordans, mano. Eu acho que é por isso mesmo que você vai ter que encontrar alguma interesseira e descobrir quem é esse cara, porque você já tá ficando ó esquecidaço. Não, não, Bela, eu vou pra lá agora. Pra onde ele tá? É, então. Eu ouvi dizer que tava perto da praça ali dos loucos. Bela, só... Praça dos loucos? Olha só o que eu vou fazer com esse cara, Bela. Você vai furar o pneu desse jeito. Bela, até depois, meu amor. Tá, vai, me manda notícias, tá? Do lado de lá. Diz quem fica. Tá cantando música de novela. Galera, não pode ter um trollador maior de interesseiras na minha cidade. Eu vou pro centro acabar com esse cara logo. Eu tenho que saber qual que é o nome desse sujeito pra eu dar um jeito nele, porque o maior trollador de interesseiras, vocês sabem, né? Que é o Steve Jordans aqui, né? Vamos lá ver esse tal de trollador de interesseiras. Galera, não, eu não acredito, eu não acredito que eu vou ter que... Que desgraça é essa? Corre, corre! Bebê, corre, 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 hunti. Caraca, irmão! Barbét, eu não tenho muito tempo pra falar com você, eu vou dar uma saída, tá bom? Pularia tá demais, nunca ninguém se liga mais, mas ninguém respeita os pais. Bebê, fica cantando projeto aí, bebê, que eu vou embora. Guau, você não vai conversar comigo não, moro? Bebê, eu tô muito atrasado, eu tenho que resolver um problema. Que, irmão? Que problema? Pode ser dancada, irmão? Ai, mulher tirando foto do meu carro. Que? Tirando foto do meu carro. Ela ali, ó. ääna irmãzinha. Quem que mas a gente dá foto .. Não, Bebê, não é... Bebê, ó, para com isso, para com isso. Eu vou ter que resolver um caso muito sério, que tem um cara que tá na cidade aí, que ele falou que é o maior trollador de interesseiros, e ele é maior que eu, Bebê. Não tem essa. Ah, eu sei, eu sei. Como que você sabe? Oi, irmão, eu liguei pra Bela, não te contou, não? Você que ligou... Peraí, você ligou pra Bela. Sim. Peraí, você tava... Eu não ouvi tua voz. Ei, irmão, você não sabe que a Bela usa fone sem fio? Ela tá usando os AirPods que eu dei pra ela. Ei, irmão, é o seguinte, você tem que conhecer o cara, irmão, vocês vão ser ótimos amigos. Por que eu tenho que conhecer? Vocês dois gostam de trollar as interesseiras, moleque? Não tem espaço pra dois trolladores de interesseira na cidade, tem espaço pra um, só que é o Steve Jordans, Bebê. Irmão, vai dar uma ótima dupla, Steve Jordans e Mike021. Esse espaço só tem... O quê? Mike021 e Steve Jordans. Mike, aquele cara trollador de interesseira. Você conhece ele, irmão? Eu conheço do YouTube. Então, irmão, ele tá na cidade, moleque. Sério? Aham, sério. Ai, meu Deus, Bebê, onde que ele tá? Eu tenho que encontrar ele pra dar um sopapo na cara dele. Irmão, última vez que eu vi... Você vai o quê, irmão? Eu vou dar um sopapo na cara desse cara, Bebê. Irmão, não pode ficar violento. Mas onde que ele tá? Irmão, última vez que eu vi ele tá perto da Praça dos Loucos. A Bela falou que era a Praça dos Loucos mesmo. Eu vou lá, Bebê, eu tenho que confirmei minhas certezas. Oi, irmão, mas... Sim, irmão, depois deixa eu dar a volta nesse carrão aí, irmão. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu posso fazer... Fala, irmão, tem mais. Fala, irmãzinha. Galera, ele tá mesmo na Praça dos Loucos. Eu tenho que dar um jeito de encontrar esse cara e acabar com ele. E é o Mike. O que o Mike tá fazendo aqui na cidade do GTA? Galera, eu já tô andando aqui no Parque dos Loucos faz mais de meia hora. E eu não acho esse tal desse cara aí, mano. No Renato Gart, se é Mike, não sei o que é. Eu vou perguntar pra essas pessoas aqui se eles viram alguém desconhecido, assim. Ô, galera, por acaso vocês viram aí alguém, assim, motoqueiro, alguma coisa assim? Que eu preciso encontrar um cara que tem moto, mano. Ah, eu vi. Eu mandando jaqueta. Jaqueta e capacete, né? Eu só vi o tal do Uber Eats. Que isso, ele vem entregar umas comidas pra nós, né, amor? Que isso, bicha. Que amor, eu tô me chamando de amor agora. Todo mundo vai achar que eu tô namorado. Eu não vou desencalhar mais. Tá bom, galera. Vocês não ajudaram muito. Muito obrigado. Tá, de nada. Você é bonito, hein? Eu tô bonito? Muito obrigado, moça. Galera, eu tô andando nesse parque e só tem louco. Vocês podem ver que só tem louco. Pera aí. Tem um cara perto de uma motinha lá, mano. Mas, cara, o Mike não ia andar perto de uma motinha dessa. Será que é ele? O cara é motoqueiro, o cara tem um capacetão. Mas, pera aí, ele tá perto de uma motinha velha. Caraca, tem uma XJ6 do lado. Mano, ela é laranjada, vermelha. É bonita pra caramba. Ah, saquei. Ele tá querendo fazer o teste de interesseiro na minha cidade. Eu vou ficar quieto aqui. Eu vou ficar escondido atrás dessas pedras. Pra ver se eu consigo ouvir alguma coisa. Pra ver o teste que ele vai fazer. Galera, fica quietinho, fica quietinho. Oi, moço. Oi. Tudo bom? Viu? Prazer, me chamo o Mike. Como que você chama? Carol. Carol. Tudo bom? Tudo. Viu? Eu mudei pra cá agora, sabe? Não sei se você conhece o Acre. Já ouviu falar? Já. Eu morava lá, sabe? Não. Daí eu mudei pra cá agora, meu. E, tipo, tô meio perdido aqui. Você mora aqui por perto? Não, eu moro em longe. É? Saindo da academia agora. Saindo da academia? Hum, legal. E, meu, igual eu falei, sabe? Eu não conheço muito por aqui. Você sabe onde tem uma sorveteria aqui perto? Ah, umas quatro ou pra baixo deve ter. Uma sorveteria? Uns quatro ou pra baixo? Pra lá, assim, você disse? É. Você vai, você desce assim, daí umas três ou pra baixo, assim, na esquina. Hum, legal. E, viu, você é solteira? Sou. Solteira. Caramba, uma mulher bonita dessa solteira, pô. Obrigada. Ei, não sei se, de repente, você tá de bobeira, se tiver afim de ir lá, né? Toma um sorvete junto. O que você acha? Ah, eu tô, eu tenho compromisso. É? Mas eu te deixo lá, não tem problema, né? Vai aqui, ó, de moto, rapidinho. Não precisa. Hã? Não precisa. Sério? Uhum. Pô, mas você não podia passar o seu telefone, sei lá, pra mim, alguma coisa? Eu tô sem celular. É? Ah, mas beleza, então, obrigado aí pela informação, viu? De nada. Foi um prazer te conhecer, hein? É quatro ruas pra lá. É. Quatro ruas pra lá, não? Então eu vou lá. E quem sabe a gente se encontra a qualquer hora aí, né? Essa aqui? É. É? Ah, acho que eu tenho tempo pra ir lá pra você. Você não tem tempo? É. Pô, mas... Mas mudou assim? É, acho que dá um tempinho pra ir lá pra ir lá. É? Pô, aqui... Acho que se for ver, eu acho que eu não vou ter tempo, sabe? Porque você parece ser meio interesseira, viu? Não. Você parece ser meio interesseira, porque... Sei lá, você foi até simpática, mas ali você não quer andar, mas aqui você quer? Então fica meio estranho, né? Não, tá louco? Você não vai querer ter a mão. Não, mas tá parecendo, sabe? Então eu acho que hoje não, sabe? Mas obrigado, viu? Eu vou ali na serveteria. Então tá, gente. Então tá. Não. Caraca, galera, ele trollou pra caramba a interesseira. Mano do céu, o cara foi fazendo uns graus ainda. Caraca, ele zoou pra caramba essa interesseira. Galera, esse cara é trollador de verdade. Eu vou precisar de umas aulas com eles, talvez. Eu falei, irmão. Eu achei que ele era... Ah, que susto! O que você tá fazendo aqui, ó, coisinha de Jesus? Ué, de Jesus mesmo, eu vou pra igreja, irmão. Vai pra igreja? Pera aí, bebê. Voltando no assunto. Eu tava vendo o Mike trollar, o Mike 021, sei lá. Renato Garcia, sei lá. O Mike. Mike 021. Ele trola demais, bebê. É igual que ele é o pelador, ele é 021. 021? Aham. Vai no 21. Bebê, ele pegou a moto ali, ó, dele e saiu correndo pra lá, bebê. Ele é muito top. Eu queria encontrar ele. A gente ia ser uma dupla impecável de trolladores da cidade. Você não acabou de ver ele? Eu vi, bebê. Mas eu não pude conversar, porque ele saiu no pinote. Ai, irmão. Então vamos cantar. Irmão. Bebê, não é hora. Aqui, bebê, todo mundo. Bebê, para de fazer tamborim, bebê. Não é hora. Ei, irmão, tá? Se bem que aqui é o parque dos loucos, meu. Tá de mau humor, irmão? Não é de mau humor, bebê. Você tem que me ajudar a encontrar o Mike. Por que eu tenho que ajudar, mulher? Ai, bebê, porque... Tá, eu vou te deixar dar uma volta na Lamborghini. Não, mas você já tava prometido, irmão. Tá, bebê. Eu não sei o que eu vou te prometer mais, mas eu preciso encontrar o Mike. Eu quero pegar umas dicas com ele e a gente ser os melhores trolladores aqui da cidade. É o seguinte, então, irmão. Eu pego a Lamborghini agora, dou uns rolê aí, já encontro ele e já manco o encontro de vocês. Pelo amor de Deus, não vai trocar minha Lamborghini por coisas ilícitas. Não, irmão. Você acha que eu mexo com coisas ilícitas? Talvez. Oi, dona Claudete. Como é que vai ser a força? Bebê. Ai, meu Deus do céu. Ela vai pegar minha Lamborghini. Saber ela saber que a bebê pegou minha Lamborghini. Gente do céu. Olha, irmão. Até depois. Eu deixo lá na galhaça da sua casa. Tá bom. Caraca, que nave, irmão. Cara, dirige direito. Galera, que eu tava falando pra vocês, se a Bela souber que a bebê pegou minha Lamborghini, bebê, gente, eu tô ferrado. Agora eu tenho que voltar pra casa pra contar pra Bela. Mas como que eu vou? Vou de Uber? Eu vou pegar essa moto que o Mike deixou aqui, mano. Vou pegar ela e vou tentar encontrar a Bela. Caraca. Galera, essa porcaria de moto não funciona. Essa porcaria não funciona. Vou meter o pé nela. Pera aí. Apanha na meira da Bela. Bela, 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 Bela. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo? Entra logo, eu não posso parar aqui, caramba. Por que você pode parar? Entra logo, senão tá aberto. Tá bom, amor. Que panameira linda, essa panameira, amor. Tem que te contar uma coisa. Pera aí, cadê a Lamborghini que você saiu com ela? A Lamborghini, amor, tá? Eu levei pra tomar um lava rápido. Ah, tá, é. Vai ficar bonitona, pelo menos. A bebê que ia lavar. O quê? Não, nada, não, não, amor. Eu vim aqui pra te contar, na verdade. Eu encontrei o Mike. Sério? Aham. E aí, você deu um supoapo nele? Não. Mostra pra ele quem é que manda. Ela, ele é o melhor trollador de todos os tempos. Mas só que eu não tive tanta idade pra falar com ele, amor. Eu preciso encontrar ele. Hum, a bebê não pode te ajudar? Porque foi ela que me falou. Ela falou que vai mexer os pauzinhos pra tentar me ajudar. Ah, tá. Então tá bom, né? Galera, eu tô muito feliz de ter visto ele. Ele é muito bom, galera. É, legal. Mas olha só, deixa seu like se vocês gostaram. Se vocês gostam de ver, interessem, se dando mal aqui nesse canal. Se você quiser ver o Mike mais algumas vezes aqui, galera. Deixa muito like. Vamos bater a meta de 5 mil likes. Se ele tá aqui pela cidade, é capaz de a gente ver ele de novo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e segue a gente no Instagram. Tchau! Tchau!